Salve meu amigo cervejeiro, seja muito bem-vindo ao canal TNI. Almada é uma cidade portuguesa, localizada na área metropolitana de Lisboa. E num período histórico passado, lá havia jazidos de ouro. E no vídeo de hoje vou degustar a cerveja Almada da cervejaria Contibir. Acredito que eles deram esse nome a essa cerveja devido a cor dela ser de ouro. Tem uma boa carbonatação e muito boa de ser bebida. Mas mais detalhes vou passar após a vinheta. Vamos lá? Salute! 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 Aroma mau! Malte, leve casca de pão, fermento e eval. Na boca senti um leve ácido, malte, casca de pão, um amargor equilibrado e cereais. Um pouco aguada, mas isso não compromete o sabor dela. Leve, refrescante, fácil de ser bebida. E ela fez uma boa formação de espuma com média duração. E no final senti um pouco de adocicado. E as cervejas feitas pela Casa de Conte, tem bom custo-benefício, são boas. Essa daqui eu gostei, aprovei. E ela vai fazer uma boa harmonização com churrasco, com lanches e petisco. Muito boa, gostei. Gostou do vídeo, dê um curtir. E lembre-se sempre, vamos cuidar bem da nossa saúde, beber com moderação. E um grande salu. Tempo. Até a semana que vem. E continue nos acompanhando, todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas da noite, sempre uma cerveja nova a ser degustada. Muito obrigado. Salute.